É você, é Chagas Lopes. Estamos aqui na casa da Dona Anúzia, uma figura muito querida aqui em Sobral. Morou em vários lugares em Sobral e hoje está morando aqui no bairro Dom Expedito. Muito boa tarde, Dona Anúzia. Boa tarde, Chagas. Como é o nome completo da senhora? Maria Anúzia A-N-U-Z-A. Não tem N, é A-N-U-Z-A. M-A-N-U-T-A, M-O-U-T-A. Dona Anúzia, a senhora... É, proveniente de onde? A senhora é filha de que lugar? De onde eu nasci? Deu um abismo que foi teado do Cariré. O Cariré. Mas a senhora morou uma época no jardim, na Raza Redonda. Não, na Raza Redonda não. Raza Redonda era minha mãe, do pai e da minha mãe. E no jardim a senhora morou? No jardim era do meu amor, do pai e do meu pai. Mas no jardim não tinha mal nascer. Quando eu vim do Cariré, o Vila, 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 o Vila... É... Eu achei muito forte. Agora em Sobró a senhora morou em muitos lugares, né? Não, não. Sobró em Treino, aqui também. Sim. Ali de perto do Dr. Estevam, até o do... da mamãe Zé. Sim. Mãe do... do Teira do... Hum... Pra baixo e a minha... Bem fechada naquele guazeiro. Tem guazeiro? Sim. Quando a gente estava perto do Donó. Hum... A senhora morou também em uma aterra aqui perto da ponte, né? Ali gostava de dar... Ali era a palavra não. Ai, sei. E morou nas pedrinhas também? Nas pedrinhas não. Negociei nas pedrinhas. Negociou. A senhora refém de tudo, né? Passei 28 anos comercializando. Do lado do aterro, pô. Hum... Naquele laço do Polo Aragão. E do lado... E ela estava... E tudo a senhora fez um pouco? Já. Negociou. Capinei. Criou a vontade, né? Capinei. Hum... Puxei seco de arroz. Prontei batata, prontei peijão, piquei arroz. Disquei do atleta na porra. Cheguei de barra. Fiz de tudo, de tudo. A senhora foi casada há muitos anos com o Z. Luiz Aguiar. 61. Hum... É a senhora que tomava a frente na decisão? Sim, eu era pessoal. Sabia demais. Hum... Estava com a sua vida e me perdi. Hum... E eu caguei no jeito. Já eu falei tudo bem. Agora a sua irmandade é grande. E a gente devalou aqui em Sobral os seus irmãos, não é? É, graças. A senhora tem reino de irmão aqui em Sobral? Tem fora, não tem? Sim. Nós lá em Gulaes. Sim. Tem muita gente saia de perezinho. Hum... A senhora, quantos filhos a senhora teve com o Z. Luiz Aguiar? Sete. E a senhora ainda criou a gente de fora, não é? Sete. Já falei. Eu me lembro que a senhora criou o Chica Prígio. Sete. Certo. Foi demais. O Chica Prígio foi hoje. O Chica Prígio morou 15 anos, mas foi ameaçada, né? 20 anos de que eu mandei. E aí, eu peiei o Rodrigo, peiei a Drenquim, peiei a Sabir, peiei a Ler, peiei o Jardinha. E peiei ele. Opa, tá bom. Sua família hoje é muito grande, não é? Eu tenho um quarto de pessoas na minha... Mais que a família que eu fiz na minha casa. O que foi, Dona? Hoje eu falo. Porque eu tenho três... Dois filhos. E eu... Três. Estão juntos. E a 36, quando eu era viva, quando eu era mal, eu tenho que ter logo uma habitação bem feita. Ah, eu sei. Para registrar. Registrar com o filho. E você não existe. Dona Luz, a senhora também, quando chega numa época de campanha política, a senhora fica fervorosa. Sim. A senhora toma posição. A senhora sempre foi apaixonada por política, não é, Dona Luzia? Até eu morrer. E se você, daqui para a feira, daqui para a frente, vai todo mundo puxar. Todo mundo puxar. Dona Luzia, me diga uma coisa. A senhora gosta muito da vida. Agradece muito a Deus. Não, agradeço. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Agradeço a Deus. Eu tenho que fazer isso. Moreninho, mas eu... Eu sei. Se shipped com essa joalheira, eu gostei da Ribeiro. O ano. Sim. Porque o ano vai ser insolado. Assim, subiu na celand платので aqui para fazer esse imagino queousa para você toma população. Sim. Mas, na frente, você ou rica lá? Sim. Pois, Dona Luzia, a conversa aí tem que ser breve para não cansar os nossos internados que vão enxergar o nosso vídeo. Muito obrigado a senhora e muito obrigado pela atenção. Tá bom, muito obrigado, Nanu, muito obrigado.